Olá Deus, cheguei aqui Me rendo a ti, me perdoa Olá, rei, me levas pra morar no teu jardim Jardim do amor, jardim da flor, jardim sem dor Jardim que é o lindo céu Sabes, pai, eu sei que errei Eu peguei, mas voltei Ao primeiro amor Ao primeiro amor Tantas lembranças Da minha igreja Da comunhão Com meus irmãos Saudades de ouvir Os lindos sermões Do meu pastor Que nunca se cansou De orar Pelo meu regresso Vontade de correr Para os braços Do meu Senhor Eu voltei Eu voltei Ao início Do primeiro amor 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 Eu voltei Eu voltei Ao primeiro amor Eu voltei Eu voltei Eu voltei Ao primeiro amor Do primeiro amor Do primeiro amor Amém.